Olá, criptomaniacos! Imagine que o dinheiro que você tem aí dentro da sua carteira evoluísse com o passar do tempo, tornando as suas transações mais baratas, mais rápidas e mais seguras. Isso seria uma maravilha e esse dinheiro teria cada vez mais valor para você, correto? E é justamente isso que vai acontecer com o Bitcoin quando for lançada a atualização Taproot, que está programada ainda para o ano de 2021. E aí, já apertou o cinto de segurança do seu foguete? Ao longo da história, nós já utilizamos várias coisas como dinheiro, concha, sal, ouro, papel moeda, e sempre surgem barreiras para o bom funcionamento desse dinheiro. Por exemplo, a gente teve o ouro, e o ouro, em certo momento da história, foi confiscado pelo Estado. Então, você possuía uma barra de ouro, não podia mais possuir, o Estado ia lá e tomava a sua barra de ouro. Mesma coisa acontece com papel moeda, que enfrenta várias barreiras ao longo da história, que pioram o funcionamento do dinheiro. e, infelizmente, essas formas de dinheiro do passado eram estáticas. Você não tem uma evolução dessa moeda que permita ela superar essas barreiras que vão surgindo com o passar do tempo, se protegendo. E o papel moeda, que é a moeda mais utilizada atualmente, também sofre com diversos problemas. A gente teve essa notícia nesse mês, dia 2 de maio, que o STF valida a incidência de imposto de renda sobre depósitos bancários. Então, o Estado vai lá e cria o tal do PIX, para você ter ali transações instantâneas, sem nenhuma taxa, de graça. Isso é somente uma isca para te fisgar para esse sistema. Aí você vai lá, se cadastra no PIX, passa todas as informações para dentro do Estado, para dentro do Banco Central, e, na sequência, o STF vai lá e fala que, se forem feitos depósitos na sua conta sem origem comprovada, simplesmente vão cobrar imposto de renda. E você fala, mas espera aí, isso é uma taxa em cima do meu dinheiro que não estava acordado anteriormente. É, está aí um problema, né? Você caiu na pegadinha do Estado, e isso é muito complicado. Imagina um P2P, uma pessoa que trabalha comprando e vendendo criptomoedas no mercado, como é que ele vai comprovar, vai justificar a entrada de um bando de dinheiro na conta dele, que não pertence a ele, né? É um dinheiro de outra pessoa que depositou na conta, e ele está transferindo o Bitcoin para outra pessoa. Então, é algo complexo, que talvez o Estado não entenda, e considere que todo esse dinheiro que entrou na conta do P2P, na verdade, deva sofrer ali incidência de imposto de renda. Então, torna a atividade completamente inviável, né? E é esse tipo de barreira que vai surgindo com o dinheiro atual, assim como outra chamada inflação. Então, essa notícia aqui diz que inflação dá sinais de força nos Estados Unidos, narrativa do Bitcoin se fortalece. E o Bitcoin se fortalece justamente devido a essas barreiras, né? Tanto essa que eu falei aí do STF, cobrando imposto de renda em depósito na sua conta bancária, quanto a própria inflação, que é uma outra barreira criada aí no dinheiro estatal, no papel moeda, né? Você não tem certeza de quanto vai valer o seu dinheiro amanhã. Basta um político maluco apertar o botão, imprimir dinheiro, e o seu dinheiro na carteira passa a valer menos. Então, como superar essas barreiras? Não tem jeito. Infelizmente, para o dinheiro do passado, não tinha forma de contornar isso. Mas o Bitcoin contorna, porque ele não é estático. Ele é uma moeda que evolui com a passagem do tempo. Ele possui um código que é programável, e você pode fazer alterações nesse código para tornar a moeda melhor, fazendo com que ela supere barreiras que vão surgindo com o passar do tempo. Porque também surgem barreiras para as criptomoedas. Só que o Bitcoin consegue superar barreiras justamente por mudar de tempos em tempos. E é por isso que a gente viu essa imagem aqui sendo projetada no Banco da Inglaterra. Está aqui, ó. Imprimir dinheiro é roubar dos pobres. É justamente isso que é a inflação. É uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Que é uma barreira que surge com papel moeda, mas que é solucionado pelo Bitcoin. Como essas mesmas pessoas projetaram depois, Bitcoin resolve isso. Então está aqui um resumo do que é o Bitcoin e por que ele é superior às formas de dinheiro do passado. Mas antes da gente falar sobre a Taproot e atualizações da blockchain do Bitcoin, é importante que você saiba que nenhuma blockchain é perfeita. Todas elas passam por um dilema. Na verdade, um dilema não. Um trilema, né? Já que são três pontas, que é isso aqui. É o trilema da blockchain. Você tem três opções, três grandes conjuntos que uma blockchain pode ter. Ela pode ser escalável, ela pode ser segura e ela pode ser descentralizada. Só que uma blockchain, ela só consegue ter duas dessas três características. Não tem como ter as três, tá? É uma limitação que você vai entender agora. Porque imagine que você queira criar uma blockchain que é descentralizada e segura. Para fazer isso, vai ser necessário que diversas partes dessa rede participem desse processo de aprovação das transações, por exemplo. E isso, obviamente, vai tornar tudo isso mais lento, menos escalável, que é a outra ponta aqui desse triângulo. Então, se é muito descentralizado e muito seguro, não tem como ser muito rápido. Não tem como ser uma blockchain escalável. Quanto mais pessoas utilizarem ela, mais lenta ela vai ficar, porque você optou por descentralização e segurança. Mas vamos dizer que você opte, então, por segurança e escalabilidade. Eu quero que ela seja rápida. Então, eu vou focar em escalabilidade, mas eu vou manter também a segurança. Qual é o problema disso? É que você acabou de criar o Pix. O Pix é seguro. Provavelmente, você não vai perder o seu dinheiro dentro do sisteminha do Estado. E também é escalável. Milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas podem usar o Pix, mas ele não é descentralizado. Vai ter ali um governo tomando conta disso para tornar ele rápido e seguro. Agora, vamos dizer que você queira manter a descentralização, então, para não ter esse problema. Vai ser descentralizado e também vai ser escalável, vai ser rápida a minha blockchain. Aí você não vai ter uma blockchain segura. Por quê? Porque se é descentralizada e rápida, significa que você está pegando atalhos. Porque a descentralização depende de várias partes aprovando a sua blockchain, fazendo parte desse processo. Se você precisa tornar esse processo rápido, o que você está fazendo? Você está afetando a sua segurança. Perceberam como só é possível ter duas das três qualidades? E é assim que a gente entende por que cada blockchain tem um ponto fraco. O Bitcoin e a Ethereum optaram por descentralização mais segurança e acabaram ficando sem escalabilidade. São redes mais congestionadas e mais lentas, como vocês estão observando agora. É muito caro e muito demorado fazer uma transação, por exemplo, na rede da Ethereum, correto? É por isso, porque ela optou por essas duas qualidades aqui. Já blockchains como da Ripple, da EOS, da Hyperledger e da Stellar, elas optaram por escalabilidade, que é uma coisa que o Bitcoin e a Ethereum não têm, e segurança, mas perderam descentralização. Como vocês sabem, a XRP, a Ripple, ela não é descentralizada. Então, ela fica nesta parte aqui do triângulo. Já outras como Nano, VeChain e OTA, quiseram manter a escalabilidade e aí botaram junto a descentralização, tentando corrigir o problema, por exemplo, da XRP. Mas, nesse momento, elas perderam segurança, como vocês observaram recentemente com a Nano, que sofreu ataques de spam. Por quê? Porque ela deixou a segurança de lado no momento que optou por ter mais escalabilidade. Não tem saída. Você precisa escolher duas das três partes aqui do triângulo. E se você fosse criar uma blockchain, quais duas você escolheria? Eu, no caso, com certeza, faria o que o Bitcoin fez. Podemos escolher descentralização, porque, sem isso, a sua moeda não vale de nada. A qualquer momento, o Estado pode chegar e acabar com ela. E também segurança, porque, sem segurança, o seu dinheiro pode sumir de uma hora para outra e valer zero, portanto. Então, a escalabilidade, ela acaba sendo, na minha opinião, menos relevante. Eu prefiro esperar dez minutos ou meia hora para a minha transação acontecer e até pagar mais caro nessa transação do que não ter segurança e o dinheiro sumir ou não ter descentralização e o Estado simplesmente destruir minha moeda quando ela se tornar relevante. Tudo isso que eu falei foi para mostrar para vocês que o Bitcoin não é uma moeda perfeita, nem nunca vai ser, mas é uma moeda que pode evoluir com a passagem do tempo, assim como qualquer outra criptomoeda, qualquer outra blockchain. Então, o Bitcoin é uma blockchain de primeira geração e enfrenta inúmeros desafios. Por exemplo, como eu falei, velocidades de transação são limitadas a aproximadamente sete transações por segundo. Porém, qualquer atualização ou melhoria para o Bitcoin deve passar por um processo rigoroso criado justamente para assegurar que as propriedades essenciais do Bitcoin, por exemplo, descentralização e resistência à censura, não sejam comprometidas. Sem isso, poderia surgir uma entidade centralizada, como o STF da vida, propondo que amanhã você tenha que pagar imposto de renda sobre a transação do Bitcoin, não é mesmo? Então, é muito arriscado. E como que é esse processo de atualização do Bitcoin? Ele é chamado proposta de melhoria do Bitcoin, ou BIPs, como fala aqui a matéria, que nada mais são do que documentos onde esses desenvolvedores propõem melhorias para a rede. Então, existe um obstáculo, existe uma barreira, e a moeda vai evoluir com essas propostas aqui. Só que essa proposta vai ter que ser aprovada por a grande maior parte da rede. Geralmente, 90% dos mineradores teriam que aceitar uma proposta dessa para ela passar adiante. Então, não é uma coisa fácil, é uma coisa descentralizada, não é um STF lá que bate um martelinho. São diversas pessoas ao redor do mundo tendo que aprovar uma mudança na rede, cada uma tem um interesse diferente, então tem que ser algo realmente muito bom para o Bitcoin para que seja aprovado. Por exemplo, aqui, eles falam sobre a apresentação e implementação do BIP, da proposta de melhoria 141, que ficou conhecida como Segwit, a testemunha segregada, e que melhorou a velocidade de transação e também reduziu as taxas de transação da rede do Bitcoin lá em 2017. E como parte da rede não concordou com o Segwit, nasceu nesse processo uma outra criptomoeda chamada Bitcoin Cash, uma shitcoin aí que dizia ser o verdadeiro Bitcoin. A rede teve uma separação, teve um hard fork. E isso é ótimo, veja como o Bitcoin não obriga ninguém a seguir as suas regras. Se você não concorda com a regra da rede do Bitcoin, você pode criar a sua própria moeda, pode copiar o código do Bitcoin e fazer uma outra moeda, não tem problema. E agora surge uma nova atualização proposta chamada Taproot, que é a atualização mais importante da história do Bitcoin. Então vamos pegar a matéria aqui da Livecoins para entender melhor. Taproot é uma aguardada atualização do Bitcoin que, além de melhorar a escalabilidade e privacidade da rede, aumenta a funcionalidade e a intercambialidade de moedas. Aqui eles estão falando sobre fungibilidade também. Fungibilidade é você não conseguir diferenciar uma unidade dessa moeda com outra unidade dessa moeda. Por que isso é importante, Guilherme? Porque imagina que você saiba que esse Bitcoin aqui foi usado por um criminoso. Um estuprador tinha esse Bitcoin aqui, enquanto esse Bitcoin aqui é virgem, nunca foi usado. Você vai dar o mesmo valor para as duas unidades? Não. Então é um problema muito grande, porque todo Bitcoin eventualmente vai passar nas mãos de alguém que cometeu algum crime, que tem algum problema com a justiça, coisa e tal. E se essas unidades começarem a ter um valor inferior às outras unidades, você destruiu a moeda. Um real não pode ser diferente de outro real. Quando você tem uma notinha de 50 reais, ela tem que ter o mesmo valor de outra nota de 50 reais. Senão você destrói completamente o uso dessa moeda no dia a dia. Isso serve tanto para o papel moeda quanto para o Bitcoin. Inclusive, isso virou notícia essa semana quando a gente teve o primeiro bloco limpo minerado. Uma porcaria de uma mineradora chamada Mara Pool, que é uma mineradora dos Estados Unidos, registrou uma mensagem curiosa dentro de um dos blocos minerados. Ela colocou OFAC Compliant Block, que significa que ela está minerando seguindo as regras ali de Know Your Customer e também de prevenção à lavagem de dinheiro criadas pela Agência de Controles de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos. A Receita Federal lá dos Estados Unidos. Essa Receita Federal americana falou que qualquer pessoa que esteja envolvida em transações tem que saber quem são os envolvidos em determinada transação. Só que no Bitcoin isso é impossível. Você não sabe se determinada transação está vindo da Ucrânia, da China, do Japão. É tudo misturado ali dentro da rede e nunca teve problema. Só que essa mineradora aqui resolveu fazer diferente. ela decidiu selecionar somente transações que viessem ali de corretoras famosas. Portanto, transações que passaram por conheça o seu cliente ou por procedimentos ali anti-lavagem de dinheiro. Então são transações limpinhas. E lógico que isso foi uma idiotice completa, porque na hora que ela começa a selecionar quais transações ela quer aceitar, o que aconteceu é que ela teve uma quantidade muito baixa de transações dentro desse bloco. Apenas 178, enquanto outros blocos costumam ter mais de 2 mil transações. E cada transação significa mais grana para a mineradora. Então eles decidiram ganhar menos dinheiro para aceitar regras idiotas da máfia dos Estados Unidos. É uma decisão completamente imbecil. E claro que isso não vai funcionar. Porque o que manda no mercado é dinheiro. Esse é o grande incentivo. Ninguém vai ficar minerando para perder dinheiro. No caso aqui, olha o tamanho da perda. 15 mil dólares nesse processo. Geralmente um bloco minerado ganha 0,31 BTC, como os blocos anteriores aqui. E esse bloco ganhou somente 0,05 BTC. Então perdeu aí 15 mil dólares para seguir uma regra idiota. Vocês acham que realmente as mineradoras têm um incentivo para fazer isso? Claro que não. O incentivo é o contrário. Não faça essa besteira porque você vai sair prejudicado. Note como um incentivo na rede do Bitcoin é correto. Não entregue os dados para o governo senão você perde dinheiro. O que essa mineradora fez foi um ataque à fungibilidade do Bitcoin. Ela falou Ah, eu vou pegar esse Bitcoinzinho aqui porque esse é limpinho e não vou pegar esse aqui porque esse aqui é sujinho. E ela começou a discriminar qual moeda é boa qual moeda é ruim. Imagine se várias mineradoras fizessem a mesma coisa. Simplesmente destruiriam o Bitcoin como moeda o que não é aceitável. E graças ao incentivo financeiro do Bitcoin isso não vai acontecer. Então, voltando aqui para a matéria da Livecoins essa atualização Taproot vai melhorar a fungibilidade justamente por tornar difícil identificar de onde vem uma transação. Ela melhora a privacidade da rede do Bitcoin assim como torna as taxas mais baratas e a rede também mais rápida. E agora depende somente dos mineradores sinalizarem se apoiam ou não as alterações na rede. E eles realmente sinalizam na hora que eles vão lá e mineram o bloco eles colocam uma mensagem no bloco dizendo apoio ou não apoio. Isso para qualquer atualização e já começou a rolar isso para Taproot. 90% dos mineradores precisam aprovar. Vejam como é difícil acontecer uma atualização na rede do Bitcoin. 90% gostarem da mesma coisa não é fácil para nada nessa vida. mas geralmente essas propostas do Bitcoin muito grandes assim tem tantas vantagens que acabam sendo aprovadas. Então no último domingo dia 2 de maio a atualização começou a funcionar com o primeiro minerador sinalizando apoio ao Taproot. Então está aqui o bloco ele coloca aqui Taproot em verde está vendo? Quer dizer que ele está aprovando no caso essa atualização. A ativação do Taproot começou no último final de semana mas poderá demorar algum tempo até a sua resolução. No caso dos mineradores por exemplo é esperado que a maior parte tenha sinalizado posição até o mês de julho. Para explicar isso de forma mais detalhada para vocês a cada 2016 blocos do Bitcoin acontece o ajuste de dificuldade da rede então pode ficar mais fácil ou mais difícil minerar Bitcoin. E dentro desse período de 2016 blocos você tem que ter sinalização de 90% dos mineradores de que eles aprovam a atualização. Isso vai acontecer de 2016 em 2016 blocos e vai acontecer até agosto. Então até agosto em qualquer um desses períodos de 2016 blocos a gente precisa de 90% da rede dando aval dando aprovação para essa atualização. Se até agosto isso acontecer essa atualização vai ser implementada em novembro de 2021 em novembro desse ano. E é nesse site que vocês conseguem observar isso em tempo real taproot.watch bloquinhos verdes significam blocos que estão dizendo sim para a atualização bloquinhos vermelhos significam blocos que estão dizendo não para essa atualização. No momento aqui a gente tem cerca de 60% da rede apoiando essa iniciativa e precisa de 90%. Então ela falta bastante para a gente atingir mas já é um bom progresso porque acabou de começar isso. Então é um processo lento que até agosto eu acredito que vai rolar. Quando 90% desses bloquinhos estiverem na cor verde a atualização vai ser finalmente liberada e começa a valer a partir de novembro. A mensagem que eu quero passar nesse vídeo para vocês é que enquanto a gente está vendo a moeda estatal sofrendo com mais e mais barreiras que ela não consegue passar como por exemplo a inflação e a cobrança de taxas de imposto de renda na conta das pessoas coisa e tal o bitcoin está progredindo ele está evoluindo essa atualização taproot vai tornar a rede muito superior ela vai ser mais privada ela vai ser mais fungível ela vai ser mais veloz mais barata várias melhorias que são impossíveis na moeda estatal estão acontecendo aqui dentro do bitcoin tornando ele mais valorizado pelas pessoas então se hoje você acha que o bitcoin está muito caro por valer 300 mil reais não se surpreenda se amanhã ele estiver valendo um milhão de reais dois milhões de reais porque é um processo inverso a moeda estatal vai perdendo características vai se tornando menos útil enquanto o bitcoin vai se tornando mais útil para as pessoas mais relevante como moeda como bem diz a mensagem projetada no banco da Inglaterra o bitcoin resolve isso se gostou do vídeo não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito por hoje é só muito obrigado e até a próxima até a próxima e até a próxima Obrigado.